Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado pra você. Você não conhece a comunidade Mural Gamer? Não? Então, meu amigo, não perde tempo. O link tá aqui na descrição. Muralgamer.com Aqui não tem Game Over. Bora pro vídeo. Salve nação cibernética. Tá tudo beleza com vocês? Porque comigo tá tudo na boa. Antes de ir com o falando, me rindo a mais um vídeo aqui pro canal. Galera, hoje eu vou estar iniciando aqui uma nova corrente de mais um jogo do Mickey. Dessa vez, o jogo escolhido foi o Land of Illusion. Já fizemos uma corrente do Castle of Illusion. Agora, estamos fazendo uma corrente de outro jogo do Mickey, também de Master System. Esse jogo é muito legal, galera. E no decorrer do vídeo, eu vou estar falando pra vocês o objetivo do jogo. Mas antes, solta a vinheta, produção. Anjico 92PR Nostalgia sem limites Muito bem, galera. Vamos nessa. Bom, galera. Até onde você chega com uma vida? Isso é o que eu quero saber. Então, vamos nessa. Quero saber também até onde eu chego com uma vida. Cara, eu joguei em off ali, eu cheguei até a quinta fase. Vamos ver se eu chego até a quinta fase, eu vou mais longe. Vamos ver se eu chego até a quinta fase, eu chego até a quinta fase, eu chego até a quinta fase. Eu acho, cara, que ninguém sabia desse atalho aí. Ih, essa fase é tensa, hein? Ó, não adianta você pular em cima disso, tá? Que você não vai matar. Então, nem adianta. Nem arrisca. Quem arrisca não petisca, diria o poeta. E fica ligado, cara, que a gente vai ter que passar essa fase de novo. Nossa mãe! Depois da terceira fase, a gente tem que voltar nessa fase para o cima. Porque lá por cima tem uma saída também. Segura. Agora vai. Cuidado com o ar, galera. Fica aqui, espera um pouquinho. Agora vai. Será que dá? Nossa mãe! Quase deu. Agora deu. Bom, vamos lá. Aqui tem que tomar cuidado. Passou, vai. Não precisa atingir esses caras não. Pode ir embora. Aqui, ó. Tem um cara aqui. Pronto. Matei. Peguei a chave. Pronto, galera. Mais uma fase concluída. Agora a gente vai ter que vir aqui nessa fase. E essa fase é complicada, hein? Essa fase, galera, tem o primeiro chefe no jogo. Que não é difícil, não. E também tem um coraçãozinho lá para você pegar. Para você acrescentar mais um power. Mais uma estrelinha na sua power. Que fica ali do lado esquerdo da sua tela. Lado inferior esquerdo. Ou falando em português mais claro. Canto inferior esquerdo da sua tela. Eu estou indo bem por enquanto, hein? Boa. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tá vendo a estrelinha ali, ó? Então a gente vai pegar ela. Pronto. Agora a gente pode tomar no máximo 2 de dano. Se a gente tomar 3 de dano, a gente morre. Com 3 de dano que eu tomei dano agora, hein? Com 3 de dano, você morre. Com 3 de dano que eu, a gente vai pegar Bundeswehr. E você vai pegar o machado aí, que ele não pega. Espera ele vir, acerta ele Levem de novo Pronto Matei, ganhamos a vida Passamos da fase E vamos lá galera Eu falei que a gente tem que voltar aqui Então vamos voltar aqui Por que galera? Porque a gente tem que passar essa fase de novo Só que agora por cima Então vamos lá Pode vir nadando aqui por baixo Aí quando tiver esses bichinhos aqui você pula Esses bichos azul que aparecem aí galera Eles não vêm em cima de você Aí lá, entra aqui Beleza, agora vamos para a quarta fase Essa fase é tensa Escuta só a musiquinha dela Bem legal né galera Bom, aqui cara, tem um vital aí ó Estão vendo o vital aí? Mas não dá para pegar, não sei como que pega Ai meu Deus, isso aqui que é sofrência Quase que eu estou mudando aí Pula no fantasminha, droga, é no fantasma Eu acho que eu pulei no fantasma Mas tudo bem, tem vital aqui Não tem nenhum problema Porque a gente tem que formar Um caminho Eu prefereço que eu não pule em cima Porque quando eu estava jogando em off Eu pulei em cima dos negócios Tem que jogar para lá Porque se eu não jogo para lá Eu não consigo passar Nossa mãe Vamos lá galera Essa fase aqui Essa parte aqui não é difícil É só deixar a perna te levar Ó dica Se você está com o vital cheio Não arrisca pegar aquilo lá tá Porque se você tomar dano Mais à frente Você vai precisar desse vital Então eu recomendo você não pegar Vou destruir tudo isso aqui Por que galera? Porque a gente vai pegar a chave Agora Vai matar essa bomba da primeira Ai meu Deus Essa bomba da respawn Essa bomba da respawn Essa bomba da respawn Ela respawn Ela respawn A gente tem que ir na calma Não adianta ir afobado Que não vai dar certo não Calma Vai na calma Vamos na calma Pega a chave Pega a chave Vamos lá galerinha No ritmo da música Bom como eu disse galera Se você tomou dano No decorrer desse caminho Essa é a sua chance De recuperação Como eu não tomei dano Então eu não preciso pegar Joga a chave Joga a chave ali Essa parte aqui galera É fácil Ó Ó Espera um pouquinho Pega a chave Joga a chave lá Pronto Espera aí E dar o caminho ali Pega o checkpoint E vamos lá Cheflon É o fantasminho agora Não é difícil matar ele não É fácil Só tomar cuidado Com o fogo Boa Só tomar cuidado Com o foguinho Que ele solta Ui droga Mais um dano Mais um a gente mata ele Droga Matei Agora ele vai dar a poção Ele vai dar a chave Tá aí galera Passamos Na bacia das armas Nós passamos O importante é isso Vamos lá Quinta fase galera Que a gente fica pequeno Pra você ficar pequeno Segura pra baixo Aperta o botão 1 Tá Aperta o número 1 Que aí você vai Ficar minúsculo É só correr galera Correr Aqui tem que esperar Vamos lá Já vou ficar pequeno De novo Aqui tem que tomar cuidado Você pode ir Tá galera Aqui não vai dar nada Aqui Aqui tem que ficar grande Aqui tem que tomar cuidado Com esse patuzinho Que vai vir aqui É só pular por cima Pronto Agora Perigo já passou Aqui tem que tomar cuidado Aqui tem que tomar cuidado Também Esse pé dele vai baixar E vai Aqui tem que tomar cuidado Beleza Aqui a gente vai cair E vai passar Agora é só pegar a chave Agora é só pegar a chave Aqui tem que ficar grande Pronto Pegou a chave Passamos Por um pouco Mas passamos Mas passamos Vamos lá Sexta fase A musiquinha da água A musiquinha da água Olha aí Sorte Sorte Nossa mãe Velho do céu Ah morri Então é isso galera Pausar o jogo Terminei minha participação No jogo Eu fui longe Eu achei que eu não ia Tão longe assim E O desafio É esse Agora vamos Aos indicados Vamos mudar a tela E saber Quem Que vai fazer Esse desafio Vamos nessa Vamos lá então galera O primeiro indicado Para esse vídeo É o meu amigo Felipe Do canal Jogo ao vivo Grande Filipão Quero ver se fazendo Hein Filipão O segundo canal Indicado É O canal Do meu amigo Master Games O Ferraz Ferraz Você e o Filipão Estão desafiados A fazer Essa corrente Beleza Os links Dos dois canais Estarão aqui na descrição E também Vai estar aqui na descrição O link da comunidade Mural Gamer A qual Eu faço parte Beleza Então Você faz o vídeo E indica Duas pessoas Para dar sequência A essa corrente Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já sabe o que tem que fazer Desce aqui embaixo Deixa o seu like Lembre de se inscrever E ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo Um abraço Valeu E até a próxima Angico 92 BR Nostalgia Sem limites Fui 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 Amém Amém Fui Fui